Cruzeiro Grand Void da Royal Caribe, serão quatro cruzeiros Grand Void. Grand Void é quando é mais de 20 dias de cruzeiro, mas na realidade é um cruzeiro volta ao mundo da Royal que dividiu em quatro e eu vou apresentar a primeira perna, o primeiro Grand Void. Estão chamando a primeira expedição. Roda a vinheta! Salve Marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Pós-Brasil publicado pela Folha de São Paulo e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve Marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiro.com, onde você compra seu cruzeiro e você ganha um pacote premium de orientações e suporte WhatsApp. Quando você embarcar tranquilo, seguro, você vai conversar diretamente comigo e minha equipe antes, durante e depois do seu cruzeiro. Sabe aquela briga que você tem com 0800 ou um site grande que você compra cruzeiro e você não consegue conversar com atendente? Ou às vezes você conversa com atendente A, atendente B. Ah, atendente, ela está de férias isso aqui. Não, comigo você vai estar sempre aqui diretamente pelo WhatsApp, super fácil. Você só digitar mensagem, te respondo e você fica sem preocupação, tranquilidade. E agora, com o da Royal Caribbean, você comprando esse Grand Void, você vai ganhar um pacote de luxe de orientações e suporte WhatsApp, que aí sim vai te tomar conta totalmente da sua reserva. Você quer ver a sua tecnologia, que não consegue usar direito a não ser o WhatsApp, para poder procurar informações, vai fazer o login da sua reserva. Nós vamos gerenciar a sua reserva totalmente, fazer o check-in online para você. Se tiver tempo, abre a gente manda o voucher para você via Sedex e várias outras informações. Inclusive, vamos mandar todas as orientações completas dos portos. E tirar todas as informações com relação a visto, o que levar na mala num cruzeiro desse. Eu já rodei o mundo duas vezes, vou poder ajudar vocês bastante com relação a isso. E a parte de seguro viagem também, várias orientações com relação a seguro viagem, para você, tipo, quando você encerrar suas atividades aqui, para você se preparar realmente. Se preparar antes, porque é uma viagem de mais de 60 dias, para você saber o que você está fazendo, sem nem ter uma dor de cabeça. Você como se fosse o seu personal, ou o seu mordomo, mas pelo WhatsApp, tirando todas as suas dúvidas. Expedição 1 da Royal Caribbean, chama Volta ao Cabo Horn, das Américas à Antártica. 64 noites, 36 destinos e 4 maravilhas do mundo. Então vamos dar uma olhada nesse itinerário aí. Olha só, o cruzeiro vai zarpar dia 10 do 12 de 2023, ou seja, de 2023 ainda. Então você vai ter muito tempo para pensar, mas já vou deixar este vídeo divulgado que o pessoal está pedindo. E você vai planejando como é que você está pensando em fazer, qual dessas expedições. Mas essa aqui vai zarpar dia 10 de dezembro de 2023, de Miami, tá certo? E vai chegar em Los Angeles dia 11 de fevereiro de 2024. Ou seja, vai dar a volta nas Américas. E como é que vai ser o roteiro? Ele sai de Miami e vai para o Caribe. O Caribe vai ter Cococay, navegando, aí vai para o Oeste Caribenho, que é Cozumel, vai para o Sul Caribenharuba, Curaçal, Bonner. Bonner é um ponto de mergulho maravilhoso. Aí um dia navegando vai para Barbados e aí vai para Granada, navegação, Guiana Francesa. Guiana Francesa eu não sei se aí ele é Papillon, eu estou na dúvida. Estou achando que ele... Sabe aquele filme Papillon? Que tem um presídio, né? Que era da França. Aí depois tem dois de navegação para Fortaleza, aí a gente já está em casa, né? Aí vai para Recife, dois de navegação, Rio de Janeiro vai ser o Réveillon. Aí você vai ver o Réveillon, vai ver os fogos de Cococabana. É um dos destaques que ele chama, uma das maravilhas do mundo desse roteiro. Aí depois na sequência você tem dois de navegação até Montevideo e pernoite em Buenos Aires. Pernoite em Buenos Aires é muito bom para um cruzeiro de longa duração, né? Você pernoitar em uma cidade, pelo menos eu como era tripulante, mas também vocês também. Depois de vários dias a bordo, poder passar a noite em uma cidade maravilhosa como Buenos Aires, tem gente que até mesmo reserva um hotel. Aí depois você vai para a navegação, aí faz a perna da Patagônia. Vai para Porto Madryn, navegação, Ilhas Malvinas. Fechou, né? Tendo Porto Madryn, Ilhas Malvinas, fantástico. Aí dois de navegação vai para a Antártica. Aí ele navega pela Antártica, não desce na Antártica, só navega. Você vai ver as geleiras e tudo mais. Aí vai para o Gabo Horn, pernoita em Ushuaia. Fantástico, Ushuaia que é o principal porto do destino Patagônia. Aí vai para a Punta Arenas, dois, três de navegação. Aí estreia de navegação sobre os fiores chilenos, estreia de Magalhães. Aí vai para Valparaíso. Aí tem ali onde encerra geralmente o destino Patagônia. Mas aí ele segue viagem assim ao norte. Vai para a Rica, dia de navegação, Pisco, Lima. Lima com certeza vai ter a segunda maravilha do mundo que vai oferecer uma viagem, uma excursão para você ir até Machu Picchu. Mas é uma coisa assim muito para o americano. Vai ser caríssimo esse tour, com certeza. Mas eles fretam um avião pequeno. Vocês vão para Machu Picchu e bate e volta. E depois vai para Manta. E aí um dia navegando, Punta Arenas, mas esse Punta Arenas é em Costa Rica ou Nicarágua, não me falo a memória. Aí vai para San Juan del Sur. Três dias navegando, Cabo San Lucas, que é um porto super tradicional do destino Riviera Mexicana. Os americanos sempre vão para Cabo. Eles só falam Cabo. E aí vai para o dia de navegação, encenada, que não tem nada para fazer. Porto muito meia boca. E aí termina em Los Angeles. Então esse aqui é o roteiro de 64 noites, 36 portos e 4 maravilhas. Tá certo? Da primeira perna da Expedição 1 da Roca Arima. Geralmente os cruzeiros de volta ao mundo, inclusive eu quero até comentar com vocês aqui. Eu vou até deixar listado aqui. Olha só como é que estão os cruzeiros de volta ao mundo. Em 2023 eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito disso. Tem 7 roteiros de cruzeiro de volta ao mundo. Mais ou menos de 110 a 130 dias. E esse da Royal Caribbean, se você pegar o roteiro completo, você vai fazer um cruzeiro volta ao mundo de 274 dias, passando em 105 países, 171 portos, 19 pernoites, 107 dias navegando, 7 continentes e é no navio Serenade of the Seas. Não é um navio muito grande, mas é de um porte razoável. Porque geralmente não existe um mega navio fazendo volta ao mundo. Então, o meu preço, o mesmo preço, as mesmas condições de pagamento, inclusive no cruzeiro de volta ao mundo, a forma de pagamento é sempre diferenciada, é sempre negociada diretamente com a companhia de cruzeiro. Você faz uma proposta, a gente manda para a companhia de cruzeiro e eles, ou eles encaminham uma proposta, porque quem vai ter um limite no valor tão alto no cartão de crédito, certo? Então, pode ser mediante depósito em conta, o que é Pix, ou cartão de crédito, vai pagando todo mês, enfim. Isso tudo é negociado. Nós já vendemos alguns cruzeiros do alto ao mundo, a gente sempre negocia para atender a vocês e alinhar direitinho com a companhia de cruzeiro. E a gente oferece as orientações, a assessoria completa com relação a passaporte, vacina, o que levar na mala, documentação, tudo, e o que fazer nos portos. E eu vou estar conversando diretamente com você, porque eu não vou perder uma viagem dessa com você, diretamente pelo WhatsApp. Eu queria saber de tudo e vou te ajudar bastante, tá? Amanhã, vou publicar sobre a edição 2, que são as maravilhas da Ásia e Pacífico. Olha só, são cruzeiros de 87 noites, 40 destinos e 3 maravilhas. Vai ser um roteiro fantástico. Depois, quarta-feira, eu vou falar sobre a Expedição 3, que aí é Tesouros do Oriente Médio e Maravilhas do Mediterrâneo. São 63 noites, 44 portos e 4 maravilhas. E depois, na sequência, Capitais Culturais, 63 noites, 40 destinos. Que aí é a última perna do Cruzeiro da Royal Caribbean Volta ao Mundo. Então é isso aí, Maru. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aí no canal, dá uma curtida. Se não for dessa vez, vai ser da próxima. Mas o importante é que quando você planeja ou começa a ver um vídeo como esse com relação ao roteiro, etc., você já inicia a viagem. Aí você está embarcando realmente. Eu estou conversando aqui com vocês. Deixe seu comentário. o que você acha, o que você está pretendendo, qualquer dúvida. Vamos começar a conversar. Não é para ficar sem graça. É para tirar as dúvidas e saber o que você precisa para tirar os grilos e já começar a juntar a graninha. Porque esse Cruzeiro Royal Caribbean, né, gente? Volta ao Mundo. Beleza, Maru? Até amanhã. Expedição 2. Tchau, tchau.